Fala galera, vídeo de um CF na área, trazendo pra vocês mais um vídeo, dessa vez trago pra vocês mais um vídeo de que? Crossfire, mano, aqui na conta de um amigo meu aí, CRCB, obrigado por ter me prestado a conta, cara Tô gravando aqui um modo Snipe Castelo, véi, vamos ver o que que dá nessa bagaça aí Último vídeo eu já postei aí, que foi a série de Nubia Mestre, cara, foi aquele highlight monstro que eu dei lá, cara Espero que vocês tenham gostado do vídeo, você tem que ter deixado aquele likezão naquele vídeo lá, cara Que cada vídeo que eu faço eu me esforço muito, não sei se a minha edição dos meus vídeos é muito bom Porque eu tô aprendendo a editar no Sony Vegas ainda, mas é isso aí, bora pro vídeo logo Vou tentar fazer um plantear aqui, já morreu o meu parceiro aí, cara O cara tá se esbarrado, vou tentar fazer um plantear Que um plantear aqui é bem padrão mesmo, porque no B eu não consigo segurar bem Mas vamos tentar aqui, velho, ó Vamos ver se tem alguém em praça Tem aquele lá, ó, pescamos já Naquele plante, que é rápido, duas estrelas ainda de laçoate Aquele plante é bem maroto Vamos ver se tem aqui, ó Tem ninguém em praça Eu vi você E é GG Highlight aí Toma na cabeça, seu merda Beleza, vamos tentar dar uma pescada ali na No fundo, no fundo não Na rampa Padrão mesmo, joga C4 aqui, pra não perder C4 na rampa A gente dá, olha o pezinho ali, vê se você achou um pezinho ali Não achou nenhum pezinho otário Dá aquela agachada Viu ninguém, meu amigo, pegou C4, a gente vai dar um rush B aqui Ver se dá alguma coisa Ver se tem gente lá, sempre fica um otário lá Cachofa, tá puto Otário lá Tomara que dê certo esse rush B aqui, velho Tirei dano, velho Beleza Levamos aí mais um Panto só vem aí, essa bagaça aí logo Segura aí, filho da mãe Ai, ali Beleza, GG Agora mais uma A gente ganha safada aí, que esses otários Esses otários Vamos tentar dar um rush A, velho Vamos dar um rush A, velho Vem, vem A, vem A Rush A, rush A, rush A Isso, garoto Isso, meu garotão Venha comigo, meu garoto Vem no shift 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 Isso, acavala nele, é maluco Vamos cavalar então nessa porra E acavala, vamos cavalar, filho da puta Planta aí, que nós Pega a visão daqui da Da praça Pega a visão, vai Cadê? Segura aí dentro Que eu vou segurar a praça, hein, cuzão Vê se tem gente ali Ih, os dois quitaram, velho Já correram Já correram Vou ter que puxar outra sala Beleza, beleza Vamos meter agora o louco aqui De acaval Vou ter que colocar Tive que eu colocar aca Na Na vi Uma viúva negra aqui, 2.0 O cara já perdeu o C4 lá na frente Tem que ir lá buscar ainda Nessa merda Bom que a gente tá dela suat Uma smoke lá, ó Pera Não tô ouvindo os passos Desses otários Calma lá Vem que eu deixo quase onde eu tava Nossa, véi Vamos respeitar esse Skillzinho desse otário, hein Pelo amor de Deus Foi um tiro Pelo amor de Deus, hein, véi Tu é brabo mesmo, hein Jogar aquela smoke ali Eu joguei um flash Era um smoke Mas tá bom De lá suat Mas smoke tá bom Dá pra ver na moral No meio da smoke Passa, filho da mãe Ah, velho Essa barra é muito chata Na moral 34, véi Pelo amor de Deus Vou ter que puxar Vou ter que puxar minha x-camo, véi Vou ter que puxar minha x-camo Pra dar um rush-varanda Pelo amor de Deus Puxar minha x-camo Pra dar aquele rush-varanda maroto Se não, o time não ganha Porque sabe como é Quase que eu tomo uma pescada Ali do meio Aí quase que eu tomo de novo Beleza Vou usar aquele shiftzinho Que eu vou pegar aquele otário Que fica atrás do trem ali Agora Agora que eu pego aquele otário Olha ele ali, ó Esse que eu tinha montado, gente Olha, velho Tem que ter cinco, mano Vamos chamar o time pra IB Aquele smoke lá dentro Só pra ficar suave Aquele teco assim Imagina se fosse um HS, gente Que isso Deve ser coisa aqui, véi Tem nego lá que eu vi Tem nego lá que eu vi Bota o coco Ah, véi Como é que eu vou plantar agora Que esse de cara lá Vem dando uns tecos lá Eu miei ele mesmo Meu Deus Meu Deus, mano Vamos ter que segurar aqui, ó Tá dando aquela marotada aqui Não tô ouvindo direito o som do cara Então Se eu morrer, véi A arma nem tava nem carregada Eu ia começar a trocar A arma ia começar a carregar Chegou, filho da puta Ah, véi Ainda bem que eu segurei bem, véi Ainda bem que eu dei aquela segurada na marota Senão ele ia defusar Um barra quatro Ah, um KD considerável, né Não é considerável do patente Mas é considerável Olha que SD linda, véi Que SD marota Gostosa de se jogar, véi Tem nego aqui Quebrou aquela madeirinha Bom que nesse vivo a gente já sabe, né Esse nego passou por aqui Caramba Eu vi você passando pra lá, cara Você vai estar atrás dessa caixa Quer ver só Tudo vira que você vai estar atrás dessa caixa Eu vou matar você na faca Epa, trolei Fui trollado Mas de boa E você pra um cara passando ali Tentar pegar ele Pera Vamos chegar devagar Ué, véi Os caras tão vigiando C4 Da onde? Eu não sei Ver se eu acho um casinho aqui Não, não tem ninguém Calma Calma o coração Calma as espinhas Um tá de sniper Ele deve estar olhando o sniper de lá Aqui lá tá de sniper Pelo amor de Deus Deu dois capotes Os capotes em maroto Olha o mesmo aqui lá No meio lá Olha só na cara Meu Deus Que burro, mano Tá zero pra ele Ó como é que pega um lá Aquele cara fica mirado de lá Vou pescar ele agora Ó Pô Otário Dobu, mas nem tanto Vou pôr o smoke lá Maroto O ruim que ele cata de lá Suat Então não vai dar muito certo Aquela pescada no meio Só pra ficar suave Meu Deus Meu Deus Tenta na pepina Meu garoto Duvido que eu vou pra lá Se eu me esperar Mataram ele já Chamar o pessoal Pra beber Ninguém aqui Eu vi um passando aqui Dá aquele ponto Que ele é pra ver de lá Vem, vem de faca na mão Vem Vem de faca na mão Que nós aqui é relíquia Nós é brabo Nós é brabo Parceiro Ah, nós é brabo Mas nós não é brabo Mexido em varanda A gente pesca alguém aqui Sempre fica um maluco aqui Ó Qual é aquele smoke que eu joguei aqui Parou aqui Tá Vamos esperar um pouco Cara, os caras só morrem com C4 Pra ajudar o time Adversário Morreu um ali Matou meu amigo Então beleza Vamos pegar C4 Ainda bem que o que você matou É o Marechal O Marechal tava dando problema Pra gente Meu Deus Como é que eu não vi esse cara Casinha Ah, mata esse cara logo Beleza Ah, não dá Não dá Vou pegar C4 bem aqui A gente precisa voltar De lá sorte Dá pra ver melhor Mas nem tanto Pera Calma Tá ali Bora pegar C4 agora Meu Deus Meu Deus Vou perder esse kill não Vou perder esse kill não Pelo amor de Deus Perdi o kill Era só dar um telco Na cabeça desse boiola Pelo amor de Deus Vou ter que puxar isso aqui Se quer ir do Alcarambit Acabou Não dá pra eles Mas já te deu também Mas Não sei como é não Uma parra de drago Essa aqui eu ia ganhar Será que ele tá pescando aqui Vamos chegar sem kill Vou chegar fudendo com tudo Nessa porra Vem comigo Porra Nós é brabo Os caras acham que Sai que fugir de nós Os caras tá todos Me dá um rush B Vou dar um rush B Vou falar com o time aqui Me dá aquele rush B maroto Sabe que nós é brabo Pera Cadê ele? Cadê? Cadê o Alcarambit Ai passou Mas é difícil achar essa punha Quando eu acho Um marote desse Cadê? Olha o cara aqui Ah O kill era meu Seu olhudo do caramba Kill era meu Eu que ia matar esse otário Tenho que puxar a carnavamente Colocar um smoke lá dentro da B Lá Pra ficar suave Tem como ver daqui Se tem alguém lá Será? Não Tem um smoke ali Então aquele cara de Alassuat Tá bem ali Quer ver? Tem um cara do time dele De Alassuat O cara tá bem ali De Alassuat Ah mano Vamos ver Molecada Vamos ver Vamos ver Que eu vou pescar esse otário ali Come ver Mud they Meu Deus, devagar, meu Deus, esse cara fugiu. Ah, nem deixa pra mim, nem deixa pra eu. Tu faleceu. Nem deixa pra eu. Vai lá, vai lá, último round aí, mantém ganha essa merda. Hum, morri. Uh, na última barra. Fácil. Fácil. Meu amigo ia tomar uma bitelola ali agora. Sei que tu tá fundo, meu jovem. Tô gravando. Tô gravando. Ah, velho, meu Deus. É mais um lagarto que meu pau de cabeça pra baixo. Ai, cara, chega a sair da sala. Tanto lagarto que ele tava. Olha, deixa você corta na base mesmo, inseto. Agora é pra subir nesse negócio. O time todo rushear. Isso que é bom, ó. Isso é bom. Isso não é bom, não. Ai, quase que eu mato na faca ainda. Fui na faca pra poder fugir do cara, meu. Merda, hein. Puxa o VIP. Só acho que eu não tô com o VIP na bag, rapaz. Que sorte que você teve agora, hein. Cadê você? Agora brota aí, cuzão. Também tô de laçoate. Não adianta esmolcar. Vou fugir desse cara. Toma, HS, que aqui nós é rápido. É tiro pra frente e tiro pra trás. Cara, como é que os caras malocam aqui dentro, né? Fica só aqui. Pau. Mete bala nos otários. Ah, velho. Só morro pra esse cara. Mas, galera, o vídeo foi certo. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, já sabe. Deixa aquele like, maluco. Se inscreve no canal se não for inscrito. Valeu. E... Fui.